Se me apresentar melhor, meu nome é Floriano Peixoto. Eu integrei recentemente junto com o Gustavo o núcleo de Java. Então, nós estamos aqui desenvolvendo uma série de workshops durante o ano. Uma vez por mês nós vamos fazer isso, no próximo mês também serei eu. Mas a ideia é trazer novos integrantes para participarem com a gente, desenvolverem com a gente esse trabalho. Trazer para vocês também quem quiser, se tiver vontade de participar conosco, fazendo outros workshops. Ou então vocês mesmos pedirem um assunto, algo que queiram fazer para a gente trazer e voltar a dinamizar isso nesse novo normal que a gente vive. Agora, nosso convívio basicamente é pela internet. Então, a gente está fazendo esse workshop para trazer um assunto que ainda não é tão utilizado, a biblioteca Java Time. Temos muitos sistemas ainda que usam o Date ou o Calendar, a herança do Java 6 e do Java 7. E fazer esse convite através desse workshop para vocês participarem com a gente do nosso núcleo e tornar essa convivência cada vez melhor. Então, falando um pouco dessa nova API, dessa nova biblioteca. Quais são os benefícios dela? Primeiro é o ThreadSafe, ou seja, o Date e Calendar e todas as coisas que usamos com ele, por exemplo, o Date e Format, não são ThreadSafe. Então, se vocês tiverem, por exemplo, no sistema de vocês alguma instância estática de Date e Format ou algo assim, e estiverem compartilhando isso no BIM ou algum tipo de Stateless da vida, vocês podem estar correndo perigo de estarem alterando valores que não são exatamente aqueles que vocês querem. Então, a API nova do Java Time tem a premissa de ser ThreadSafe. Então, ela utiliza de objetos imutáveis para garantir que o seu código esteja seguro, para que você possa usar ele de forma concorrente e poder, conforme o caso, criar menos objetos e ter mais desempenho. API de uso facilitado. Quem já não sofreu de colocar new date 02 querendo botar fevereiro e acabou caindo em março, né? Então, você tem a API do date, do calendar, também é muito complicado de se trabalhar. Você criar uma data nova, alterar as datas, você acaba tendo que escrever muito código e desenvolver muita coisa por trás e ela não é simples nem intuitiva de se entender. Então, um dos principais objetivos também dessa nova biblioteca do Java Time é trazer uma facilidade maior para que a gente possa trabalhar com mais segurança dentro do Java. Então, o que ela traz? Ela foi escrita na JSR 310, ela teve como premissa um formato ISO, ou seja, um padrão de qualidade internacional. E no nosso dia a dia, nós podemos falar de três estruturas básicas que eles usam. Então, tem mais, tem doreixo, tem outras coisas, mas que substitui no dia a dia o date, aquela classe date, seria o local date, que nós trabalhamos, o local date é a parte das datas, né? Que é o mês, dia e ano. O local time, que seria para a gente trabalhar apenas com o tempo, ou seja, se quisermos marcar somente as horas, minutos e segundos. E nós temos o local date time, que trabalha com datas e tempo, parecendo com o que às vezes as pessoas usam de timestamp, né? Então, essas três classes é que nós vamos utilizar no dia a dia do trabalho, transformando um date, alguma coisa assim, de acordo com o uso específico delas. Então, vamos a alguns exemplos. Esses exemplos aqui são como nós podemos construir um local date. Existe o now, que é parecido com o new date. Quando nós utilizamos o new date, é o calendar.getInstance, ele pega a data corrente do sistema que o programa está executando. Esse aqui faria a mesma coisa. Nós podemos utilizar o off, que basicamente nos dá... A gente determina o lugar no tempo, né? Passando o ano, o mês e a data. Vejam bem. Isso daqui é março. O mês 3 é março. Poderíamos botar também uma classe chamada month. Ela tem alguns estáticos da vida que teria Marte, que poderíamos passar tranquilamente. Poderíamos utilizar um parciador, né? No formato ISO de data. Então, se você já passar aqui um formato ISO, você não precisa passar mais nenhum tipo de format. Você já pode passar com o local date.parse. E ele já entende que isso daqui, o formato já é padrão. Então, você pode criar também. Nós temos algumas facilidades. Por exemplo, se é o ano bissexto, né? Sleep year, ela já vem. O is before, is after, tem o is equal também. Também passando... Ele tem o equal esperando o local date. Então, nós temos aqui uma facilidade maior. Algumas coisas que também facilitam para a gente, às vezes, dependendo do que você trabalha. At start of the day. Ou seja, no começo do dia, ele transforma o local date para um local date time, aplicando horas, minutos e segundos tudo zerado. Nós podemos também trabalhar com temporal adjusters. E ele, nesse caso aqui, nos traz o primeiro dia do mês. Então, você vê que, às vezes, coisas que eram difíceis de conseguir dentro da API do date do Java útil, nós conseguimos aqui com muita facilidade. Exemplos de local time. Então, percebam que é muito parecido com algumas coisas com date. Então, nós temos aqui o now para pegar a hora corrente do sistema. Podemos utilizar um parse aqui para trabalhar às seis e meia, que nós começamos o nosso workshop. Podemos utilizar o off, igualmente, trazendo já a mesma API. E aqui já trazemos alguns exemplos que podemos adicionar, por exemplo, uma hora. Como adicionamos uma hora? Plus hours. Ah, então, se eu quiser retirar uma hora, igual fazia no date, é só botar plus hours, minus one. Não, tem um minus hours também que você pode tirar, passando apenas uma unidade sem precisar inverter o valor. Nós podemos pegar somente a hora e também o minuto. E temos também, claro, is before, is after. O local date time. O local date time funciona exatamente como junção daqueles dois. Então, nós temos o local date time now. Nós podemos passar o off. Aqui é o month que eu te falei. Martes aqui retorna o 0.3 para a gente. Então, nós passamos o ano, o mês, o dia, minuto, hora. Podemos passar segundos também. Utilizar o parse sempre no formato ISO. Então, temos esse T aqui, o formato ISO de data. E como ele é uma união de, tanto do local date quanto do local time, nós temos o plus days do local date também aqui, que nós podemos passar. Minus hours, que é o do time. Mesma coisa. Podemos pegar o month, que isso aqui seria um ponto de atenção, porque muitas das vezes você tem o month, você espera pegar o valor inteiro, 0.3, que no caso você pegaria com o get month value. Aqui você pega o enumerado dele, pega a classe month, que ele tem algumas peculiaridades dele. E o get hour, para pegar a hora ocorrente, poderia pegar um bin, seconds, nanoseconds, assim vai. Outra coisa que eles se preocuparam bastante de trazer nessa JCR é para quando nós trabalhamos com zonas. Em alguns sistemas, é realmente interessante que você defina que aquela hora corrente que você quer trabalhar é de uma zona ou de algum offset. Então, isso não era simples de trabalhar antigamente com calendar, com date. Então, ele já traz para esse tipo de trabalho o zone de date time. Esse zone de date time, ele é parecido, ele precisa de um zone ID, que vocês podem pegar todos os possíveis dentro dessa parte aqui. Ele mesmo já traz todos os que são possíveis de dentro do Java. E você pode construir ele a partir de um date time, passando o zone ID. Então, ele já vai, ou fazer o parse do formato ISO, que traz aqui, além da data e do tempo, você também precisa do offset dele e de onde você está querendo trazer. Essa é a forma de trabalhar com o zone date time. Você também pode trabalhar com offset, que é uma outra classe que ele implementa. Então, nós temos aqui o zone offset, passando mais dois. E nós poderemos trabalhar assim, passando o zone offset off, passando local date time e offset. Então, aquela data passa a ser dessa zona ou desse offset. Existem sistemas que são importantes, então eles procuraram facilitar essa parte também. A parte de comparação. Para comparar as nossas datas, nós podemos usar o period e duration. Period é mais para o local date, já que ele vai trazer a quantidade de dias entre um período e outro, ou entre um período e outro, entre duas datas que compõem um período. E o duration, ele já é para o local time, local date time, e ele traz a quantidade de segundos ou nanosegundos que compõem a diferença entre eles. Então, um exemplo de duration. Podemos botar aqui o início de março e o final de março, criando o local date time dele. Podemos pedir o period between, e daí nos traz os dias, os meses e os anos desse período. Nós podemos também utilizar uma versão alternativa do Chrono Unit. Chrono Unit é uma classe que foi implementada para trazer algumas facilidades para a gente. Então, você pode dizer, basicamente, qual é a unidade medida de tempo que você quer trabalhar. se você quer trabalhar com dias, com meses, anos, segundos, horas, minutos. E ele também traz alguns métodos para facilitar o uso da API. Então, nesse caso aqui, nós estamos utilizando o days e o between para trazer a mesma coisa que essa parte daqui, que é o period between duas datas e get days. Esse Chrono Unit days e between duas datas traria a mesma coisa que aqui. Então, são duas formas de fazer a mesma coisa. O duration. O duration, nós temos um local date time que construímos aqui, dois local date times, como se fosse o início e o fim do nosso workshop. Nós podemos fazer o duration between, get seconds e get numbers. Então, eles estariam ordens diferentes de grandeza, mas seria a mesma duração. formatação. A formatação de datas, ele segue o mesmo princípio do thread safety e pode ser utilizado de forma estática sem problemas. Então, nós podemos pegar o date time format, que é a classe padrão que ele trabalha, e deixar formatações padrões pelo sistema ou classes estáticas, enfim. Você pode fazer uma modularidade muito grande agora com os formatadores, sem precisar ficar criando um formatador para cada padrão dentro do escopo do método, porque antigamente a gente usava muito isso, né? Ah, vamos fazer um formatador aqui dentro de um serviço REST. Como nós não sabíamos quando que isso poderia ser chamado ou não, normalmente você teria que criar aquela instância novamente ou criar ele dentro de um bloco sincronizado, enfim, era bem mais complicado. Agora, como ele é thread safe, não, você pode criar... Florian, estás meia-te? Alguém me mutou, então. Alguém acabou me mutando. Até onde vocês ouviram? Calma lá, que isto agora existirão... Ah, talvez eu dar o exemplo que normalmente é necessário criar um formato de um serviço, certo? Isso. Nós precisávamos criar um formato de serviço. Como serviço, ele é stateless, ele pode ser reaproveitado, por exemplo, trabalhando com o EJBs, né? Ou com o Java, ele pode ser reaproveitado, então, ele sendo stateless, ele pode ser reaproveitado em vários objetos. Então, para você não correr o risco de estar formatando uma data que não é a que você quer, alterando, porque ela altera o valor, você tinha que criar ele ou dentro de um bloco synchronized, dentro de synchronized, ou ficar criando novas instâncias do objeto a todo momento. E isso, com o DateTimeFormat, você não é mais necessário. Então, temos exemplos de formatação. Criamos aqui, novamente, um local DateTime. Ele já tem alguns formatadores já padrões, né? Que é o DateTimeFormatIsodate, que já é aquele formato padrão dele que ele já aceita. E você pode criar um partner específico. Com a mesma DSL, é uma DSL muito parecida com o que a gente já utilizava antigamente com o SimpleDateFormat. Então, temos uma DSL muito parecida. A maioria dos padrões normais cabem dentro dela. Ele tem também algumas aplicações do format style short, medium e long, que é normal. Ele pede o iflocale, então botamos aqui o K. E ele trabalha, ele traz o short, ele vai trazer a data, mas a hora e os minutos, o medium vai trazer já os segundos e já vai trazer também o 25 de março de 2021. E o long, ele já vai trazer os bem extensos, né? Inclusive de onde ele vem. Eu estamos falando. Olha, na terceira linha, tu falaste em DSL. DSL. Sim, o que é que isso é? Desculpa. Domain Simple Language. É como se fosse uma pequena linguagem para resolver um problema muito específico. Então, depois eu posso demonstrar aqui, mas quando você diz que o DD, MM e esse Y aqui é, isso aqui é dia, isso aqui é mês, isso aqui é ano, e a barra é aceitável, porque você está definindo o conjunto de caracteres possíveis para serem utilizados aqui. Então, você pode meio que programar aqui a data de formação. Então, a DSL é a maneira como tu escreves esse padrão e como ela é trazido. É, é. Perceito, obrigada. Mais uma vez falando isso. Compatibilidade. Então, nós temos, nem sempre nós começamos o trabalho ou um projeto onde nós já utilizamos o Java 8 ou então já utilizamos a API do Java Time. Então, podemos necessitar conviver com o que é antigo e com o que é novo. Então, nós temos aqui duas formas de trabalhar ou de traduzir o Java Time, o antigo Java Time, com o atual Java Time com o Date, que é o Instant e o Epoch. Os dois podem ser utilizados da mesma forma. Então, como nós criamos um Local Date Time a partir de um Date? Então, nós temos que criar um... Tem um método estático do Local Date Time chamado OffInstant. Nele, nós passamos... Podemos pegar o New Date. O New Date já possui esse ToInstant e passamos o Zone ID. No caso aqui, pegamos do sistema mesmo. Caso seja necessário no projeto que você trabalha aqui, que seja importante uma zona ou outra, você não pode utilizar esse. Você tem que pegar a zona do seu interesse, se isso for importante para o seu negócio. Então, você tem que passar para o parâmetro. O Calendar. O Calendar seria também a mesma coisa. Nós passamos o Calendar.getInstance. Isso daqui pegaria a hora corrente do sistema. Passaríamos o ToInstant dele e também passaríamos o Zone ID. Isso daqui já nos traz uma data. Transcrevemos o que nós tínhamos antigamente para o Local Date. Alguns lugares às vezes também preferem trabalhar passando a data... Fazendo formatação. Formatava o Date e fazia o passe para o Local Date. Devido até problemas de zona também. O Epoch Second, que é a forma de trabalhar com o Epoch. Nós passamos o Timestamp dele. Aqui pode ser zero mesmo para dizer o que você quer. E o Zone Offset, que é como se fosse o Zone ID. onde você também consegue trabalhar com o Local Date Time. Normalmente, o Instant é o mais utilizado. E também podemos fazer... Isso daqui nos traz um Local Date. Podemos também utilizar essa forma. NewDateInstantAtTimeZone. AtZone. ToLocalDate. ToLocalDateTime. Esse AtZone nos traz um objeto que há possibilidade de trazer o Local Date ou o LocalDateTime. Também podemos fazer uma das mais queridinhas aqui, que é a do Timestamp e o SQLDate, que eles também possuem o LocalDateTime. Então, isso aqui é muito utilizado, principalmente em projetos que usam a Hibernate abaixo de 5. Porque a necessidade de você traduzir para o LocalDate e para o SQLDate. Que é o que nós vamos falar agora. Se você utiliza uma versão do Hibernate abaixo do 5x, você vai precisar construir um Atribute Converter. para o LocalDate, LocalDateTime ou LocalTime. Seja qual que você for utilizar. Para você poder persistir esses valores na base de dados. Porque o Hibernate, ele não traz normalmente dentro dele... O JSR 3x10 saiu antes de uma versão do Hibernate pudesse vir com já uma implementação disso. Então, já o VE7, que já possui, ele não traria nativamente, por exemplo, o tratamento do LocalDate, LocalDateTime, porque na época ele saiu, acho que era o Hibernate4, que trabalhava com ele. Então, a partir do 5, você já pode implementar ele tranquilamente. Como é que você faria esse Atribute Converter? Não sei se vocês já fizeram alguma vez. Ele é uma interface onde você diz as duas formas, tipo, quais são os dois objetos que você quer converter de um para o outro. Você anota ele com o Arroba Converter, do Persistence, pode colocar o AutoApply. Se você não colocar o AutoApply, você vai ter que anotar em cima de cada LocalDate, você vai ter que anotar o Arroba Converter, e passando o LocalDate Converter. Se você anotar ele com o AutoApply, ele naturalmente vai usar para todos. Então, aquela coisa que nós usávamos antigamente, de botar em cima do Date o Arroba Temporal, não existe mais quando você aplica isso. Então, você não precisa mais botar o Arroba Temporal, você precisa apenas atribuir o LocalDate Converter do jeito que você quiser. É claro, se você quiser alguma coisa além do básico, você pode criar um outro converter, e aí anotar com o Arroba Converter em cima que ele vai utilizar o que você anotou. Mas veja que é muito simples. Você pode pegar o DateValueOf, LocalDate, transforma para Date, e o Date, que é o SQLDate, to LocalDate, que também vai transformar para LocalDate. Isso daqui faz a conversão do seu sistema todo, e você consegue trabalhar tranquilamente já, com persistência de LocalDate, LocalDateTime, LocalTime. é bem parecido o código, basta você pegar qual que você quiser aqui e utilizar. Então, essa foi a apresentação. vocês têm... Eu vou agora também apresentar um pequeno sistema que eu fiz aqui, só para elucidar. Alguém, por enquanto, tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Não? Qualquer coisa também pode erguer a mão e a gente fala. Então, só para mostrar um pouco mais para vocês... A tela 2... Acho que vai ficar mais fácil se eu fizer assim. Vocês estão vendo o IntelJ? Sim. Ótimo. Então, como vocês... Eu fiz um pequeno serviço... Né? Aqui. Que ele tem um endpoint... Que eu fiz baseado em uma API de to-do. Nosso querido to-do. Ele é esse daqui. Ele tem... Um método findAll. Eu já tenho alguns dados aqui... Que eu deixei de antemão. Então, eles representam o nosso to-do. Nosso to-do, ele tem um ID normal. Ele teria um title, um text, que seria... Quando que ele começou? Quando terminou? Uma previsão de começar, uma previsão de terminar. Que é um local date. Um created at e um finished at. Porque isso aqui seria a data corrente do sistema. Então, para criar um to-do... Eu, basicamente, chego aqui e falo... Para ele que eu tenho um exemplo. Do workshop. Né? Opa. Exemplo do workshop. Executo ele. E ele gravou para mim. Vejam bem. O que eu recebo aqui? Eu recebo... Essa classe create.input.dto. Ela tem apenas um... Text. Vou até o meu método create. Eu tenho... Eu uso aqui... Nesse caso... O... O mapStruct. Então, eu tenho... Não sei se vocês conhecem a biblioteca. Mas ele usa o mapStruct. E ele transforma o meu... O meu input... No meu modelo... To-do. Né? Então, eu tenho um mapper... Que pega isso para mim. E transforma ele no meu... No meu convert do inputMapper. Esse inputMapper eu fiz aqui. Eu simplesmente cheguei. Olha. Eu quero pegar, então... Meu título. Quero pegar meu texto. Estou dizendo que o status desse to-do é created. E aí, me dá o local date now. Isso no... Numa entidade chamada to-do. Essa entidade chamada to-do. Nós temos apenas algumas anotações. Vejam vocês. Ela já tem o local date. Local date time. Né? São ambos. Eu não preciso de mais nenhuma anotação aqui. Porque eu uso o Ibernate 5.1. Em algum lugar está o Ibernate aqui. Então, eu uso o Ibernate 5.1. Tenho o core do 5.4. Uso o Ibernate 5.4. Apesar de eu ter feito o converter aqui. Para título de exemplificação. Aquele mesmo converter lá que eu mostrei para vocês. Então, ele vem e cria para mim um to-do. E salvo no meu banco. Perfeitamente. Como vocês podem ver. Aqui. Se eu quiser iniciar. Vamos dizer assim. Ah, eu vou começar esse to-do então. Então, eu vou pegar aqui. Ele era o 4. Eu posso dizer uma quantidade de duração. Eu vou dizer. Olha, vai durar 4 dias. E eu quero alterar. O meu to-do. 4. Então, ele já cria para mim. Olha. Eu iniciei. No dia 25 do 3. Pretendo terminar no dia 29. Do 3. Esse. Esse. Edipoint. Do start. Ele. Opa. Cliquei no endpoint errado aqui. No start. Ele. Eu já trabalho um pouquinho mais com ele. Que eu vou lá. Procuro o meu repositório pelo ID. Altero o meu status. Crio o meu local date now. Dizendo. Olha. Esse aqui é a minha data. Certo. Ele como a data que eu quero. E aí eu já pego aqui o octodate plus. O que eu. A quantidade de duração que eu pedi. E digo que é em dias. Vejam bem. Eu utilizei o mesmo objeto que eu passei. Por referência de memória. Para o start. Ambos. Se mantém. Inalterados. Então eu tenho. Dia 25. Dia 29. Por quê? Porque ele é imutável. Sempre quando você. Botar um plus. Botar um mino. Alterar. Fazer qualquer método que você queira aqui. Para alterar. O valor da data. Ele não vai alterar o anterior. Ele vai criar um novo local date. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Então. Aqui está bem difícil de entender. Plus days. Então basicamente falando. Ele cria. Um local date time. A partir do epoch. Ele faz um cálculo do epoch. E cria um novo local date time. A partir daquele. Então você nunca altera. Ou cria um novo local date time. Dessas partes aqui. Então você sempre trabalha com um novo objeto. Você nunca trabalha. Com o objeto anterior. Isso garante. Que o seu sistema é imutável. E você. Não vai sofrer. Com problemas de concorrência. Como seria aqui. Então eu posso também. Já marcar ele como finish it. E aí ele já vai também criar para mim. Meu finish it at. Tranquilamente para mim. E eu criei aqui. Dois métodos para trazer para mim. Uma formatação. Por exemplo. Eu quero. Quero trazer somente um ano. Do meu quarto objeto. Correto. Então ele traz aqui. Ah. Eu quero trazer. Com os meses. Então ele traz para mim também. Com alguns meses. Isso. Do. Do. Do atributo start. E eu fiz também um. Bem parecido. Do created. At. Ele traz para mim. Isso é da parte do created. Como é que isso funciona? Existe um serviço. Que eu fiz aqui. Ele é de um application scoped. Vejam bem. O que eu fiz aqui. Às vezes. Eu não sei se vocês repararam. Mas aqui no meu debug. Tinha esse errinho aqui. Está vendo? Esse erro foi um teste. Que eu vou apresentar para vocês agora. De acesso concorrente. Tá. Acesso concorrente. A esse mapa aqui. Porque esse map. É um hash map. Eu não botei o concorrente em hash map. Para poder exemplificar aqui bem. Mas a ideia dele é o que? É criar meio que um pequeno cache. De formatos. E date formats. Então. Quando ele recebe um formato. Ele procura ver se já. Se não existir. O formato passado. Eu dou um print. Eu crio um date format daquele formato. E o meu tio do service. Possui o format service aqui. Né? E eu passo ele. Na. Eu procuro. O meu. O meu target. Né? Meu tio do. E para uns. Eu pego. O start. Ponto format. Passando o formato. A dor que eu quero. Isso vai me dar a string. Que eu desejo. No caso do start. E aqui. É do creator de et. Tá com o mesmo nome. Né? Então. Eu criei um. Jmeter. Não sei se vocês. Já conhecem esse. Jmeter. Né? Eu criei. Quatro requisições. Essas requisições. Cada uma vai criar. Uma. Uma thread. Né? Ou mais de uma thread. Enfim. Vou criar. Cinco threads. Né? Vou deixar ele. Tempo infinito. Ou seja. Ele vai ficar rodando. E ele vai fazer uma requisição a partir dos parâmetros passados. E já espera para mim alguns resultados. Né? Esse é do start. Esses são do created. Né? Esses são. Então. Por que que eu estou fazendo isso? O meu. Se eu. Esse serviço. Esse endpoint. E aquele serviço. Eles. Eles. São concorrentes. Né? E eles não tem. E não posso garantir. Qual objeto é qual. Então. Eles vão se mesclar. No meio de threads internos. Aqui do Spring Boot. Esse sistema Spring Boot. E vão utilizar ao mesmo tempo. Essa. Esse mapa. Tanto que eu. Pude. O que comprova isso. É que durante o início do sistema. O primeiro teste que eu fiz. Enquanto ele não tinha ninguém. Ele tomou um erro. De concorrente. Modification. Exception. Em cima desse formato. Então. Você tem acesso. Concorrente aqui. E eu quero. Então. Tentar. Manter. O mesmo valor. Né? Sem que os valores. Se misturem. Dentro do meu. Dentro das minhas chamadas. Então. Eu vou. Botar para rodar aqui. E vocês veem. Isso aqui. Eles estão executando. Simultaneamente. Eu não tenho nenhum erro. Tem várias threads. Acessando o mapa. Não concorrente. Mapa não concorrente. Ele já possui. O date format. Então. O date format. Que eu pego. É aquele. E. Não há nenhum erro. Sendo. Amostrado. Na tela. Então. Nós conseguimos. Utilizar. Com segurança. Essa biblioteca. Sem medo de. Termos acesso. Concorrente. No sistema. E ele até. Tem um throughput. Interessante aqui. Mas ele também. É bem simples. Ah. Então. Essa pequena API aqui. Eu também. Posso trazer. Como exemplo. Aqui. Algumas formatações. Que eu trago. Por exemplo. Acho que o 3. É um bom exemplo. Eu tenho. Estatísticas. Estatísticas. Me traz a duração. Em dias. Se ele terminou. Com antecedência. A ideia era essa. O total durations. Aqui. É um. Um algoritmo. Que eu fiz. Quantidade de horas. E o total de segundos. Então. A gente pode trazer aqui. Às vezes. Muda. Também. São 56 horas. Tanto segundos. Aqui. Levou dois dias. Oito horas. Para fazer. Esse aqui. Levou menos tempo. Enfim. A gente tem. Como ficar. E esse daqui. Que não terminou. Terminou. Bem rápido. Então. Levou só 306 segundos. Durante essa apresentação. Esse. Essa ideia estatística. Eu criei. Para exemplificar. Algumas. Algumas. Alguns métodos. Que nós temos. Então. Eu. Eu. Peguei. O. O. End date. O finish. Dead. Finished. Então. Quero. Trabalhar. Quero saber. Quantos dias. Fiz o. Between. Passei. Meu. Start date. Meu. End date. Ou então. O. Porque. Parto da premissa. De que. Se eu não. Finalizei. O. To do. Ele está. No tempo corrente. Então. Eu dou. Get days. Eu. Procuro saber. Meus seconds. A partir do. Do. Between. Também. Fazendo a mesma coisa. Do. Do. Created. At. Aí. No caso. Eu quero saber. Se ele. Foi. Criado. Ou não. Né. A partir do momento. Que ele criou. Duração. Que ele durou. Ou seja. Eu criei ele. Terminei ele. Finalizei tudo. No caso. Se não houver ninguém. Ele também utiliza. Local date time now. E aí. Eu pego. Get seconds. Então. Tudo a partir do duration. E do period. Vocês veem aqui. Que o duration. Ele não tem. Ih. Trabalho. Ele não tem. Ele tem somente. Get seconds. Ou get none. Aqui. Nós já temos. Uma gama maior. De listas. Possíveis. Né. Days. Months. Dizias. Esse chronology. Que eu. Nunca trabalhei com ele. Enfim. Nós podemos utilizar. Com chrono. Unit. Aqui. A diferença. Entre horas e segundos. A partir do nosso local date time. Que é do created. E do finish. Death. Né. Early days. Eu vejo. Se ele terminou. Antes ou não. Né. Faço uma pequena lógica. Aqui. Para. Ver se ele terminou. Antes do período. Ou não. Ou seja. Se eu. Eu pedi. Eu disse que. Meu. Quando eu. Dei um start. Eu dei uma previsão. Que seria no dia 20. Mas ele terminou no dia 19. A ideia é essa. Como ele faz isso. Ele pega o finish. Jet. E transforma para local date. Então você pode pegar o local date time. E transformar para local date. Se não. Eu pego o máximo. E trabalho com ele. Peguei uma pequena função. Para trabalhar com o easy before. Só para passar a frente aqui. Para trabalhar. Se for ou não. E aí. Eu seto. Todos os meus dados estatísticos. Eu faço aquela construção de dia, mês e ano. Com um algoritmozinho bobo aqui. Pegando o seconds. Que eu peguei com duration. Então você pode construir essa string. E retorno. Aqui. No meu. No meu dado. Então vocês vejam que é muito simples. Aqui eu fiz um pouquinho mais de complicação. Só para mostrar os exemplos. Então. Fui complicando um pouquinho mais. Mas. Quando você quer trabalhar com bit.win. Quando você quer fazer um plus. Quando você quer fazer um minus. Ele é muito mais simples de trabalhar. Você não precisa ficar criando toda hora. Nenhum objeto. Não precisa ficar fazendo calenda. .get in. Você diz. Ah. Mas eu quero botar uma data específica. Aí tem que ficar passando. Eu já posso passar. Coloco o date time. Com muita tranquilidade aqui. E você consegue ter. Então. Um sistema. Muito mais seguro. Muito mais tranquilo. Pelo menos nessa parte. Da API Java. De datas. E tudo mais. Então gente. A gente tem 15 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Deixar aqui para falar. O que vocês acharam? Tem. Tem. Vocês usam já. No. No. Projeto de vocês. Alguma coisa do gênero? Não. Ninguém usa? Opa. Não sei se vocês vão. Porque eu trabalho no mesmo projeto. A gente trabalha junto, né? Botamos lá, né? Há pouco tempo. Mas eu já tive situações em que, por exemplo, a conversão de datas dava problemas a fazer a conversão de date time para datas. Em que o dia passava de 31 para 30 ou de 31 para o dia 1 do próximo mês. E parece-me pelo exemplo que deste. Que é mais fácil de pensar e é mais fácil de gerir essa situação. Não estava a par de ser thread safe ou de não ser thread safe. Foi interessante esse aspecto. Nossa. Esse do thread safe foi... Eu descobri isso no Java um ano que eu fui, alguns anos atrás. Fomos eu e o arquiteto que a gente trabalhava na empresa, né? Dele. E os criadores da biblioteca do Jota Time, né? Que também encabeçaram bastante essa nova API, né? Estavam apresentando justamente ela. E aí ele solta a bomba, né? O date format que todo mundo utilizava não era thread safe. Nossa. Esse foi uma bomba que todo mundo... Ficou um silêncio. Você tinha um murmurinho ou outro, mas ficou um silêncio. Todo mundo pensando assim. Todo mundo conversando. A gente vai ter que mudar tudo. Eu só escutava as pessoas falando. A gente vai ter que mudar tudo. A gente vai ter que mudar tudo. Porque realmente era... Era muito usual você ter a utilização... É muito usual você criar um formatador padrão E passar ele à frente Para não precisar ficar criando objeto toda hora, né? E com aquela biblioteca antiga nós não tínhamos como fazer isso. Sim. Cara, eu já tive muito problema com as bibliotecas antigas Principalmente por trabalhar bastante com as versões mais antigas do Java E, nossa, isso aí é um agilismo muito bom, muito grande. E gostaria de agradecer também, Floriano, pelo workshop. Muito bom, muito bom mesmo. Muitas funções interessantes que eu não conhecia. Obrigado por ter isso. Eu vou... Vocês querem... Vocês querem o... Conteúdo da apresentação? Eu posso pedir depois para enviar para vocês o... O GitHub e a apresentaçãozinha para vocês também. Se vocês quiserem. Sim, sim. Eu posso... Sim, sim. Posso para a Lara enviar. Então, Lara? Está aí? Sim, Floriano. Pode mandar e eu depois faço chegar. Pode participar. Está bem? Está ok. Então, que tal a gente tirar aquela foto agora? Você esquece de... Você esquece de...